Os atletas e comissões técnicas que vão participar das Olimpíadas de Tóquio no Japão vão ser vacinados contra a Covid. A vacinação já começa essa semana. No dia 23 de julho, quando atletas de mais de 200 países se encontrarem na festa de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, todos estarão vacinados. A imunização é condição para os que vão participar do evento no Japão. No Brasil, a vacinação dos atletas e integrantes das comitivas técnicas começa nesta semana, depois de doação feita pelos laboratórios Pfizer e Sinovac. De tal maneira que não vai desfalcar o Programa Nacional de Imunização que já caminha de uma maneira célere, sendo o Brasil um dos cinco países que mais distribui doses de vacina no mundo. Ao todo, 1.814 pessoas, entre atletas olímpicos, paralímpicos, integrantes das comissões técnicas e profissionais credenciados para trabalhar na Olimpíada e na Paralimpíada, serão imunizados. A vacina começa nesta quarta-feira, dia 12, em Fortaleza, no Rio de Janeiro e em São Paulo. No dia 17 de maio, a imunização terá início em Brasília e Porto Alegre. As doses também vão ser aplicadas em Belo Horizonte, em data ainda a ser confirmada. Serão usadas 4.050 doses do imunizante doado pela Pfizer. Já as 8.000 doses doadas pela Sinovac devem ir para o Programa Nacional de Imunizações. A 32ª Olimpíada da Era Moderna vai contar com a participação de mais de 11 mil atletas de 206 países. Durante 17 dias, eles vão disputar medalhas em 33 modalidades. Segundo o Comitê Olímpico Brasileiro, os atletas que façam parte do grupo de risco para a Covid-19 não vão poder participar dos Jogos Olímpicos. 11 dias antes do embarque, eles vão começar a fazer testes contra a Covid-19. Já no Japão, os participantes vão fazer testes todo dia.